E aí pessoal, beleza? Já é o final de trazer mais um vídeo pra vocês dando continuidade na série do Latature como vocês viram no vídeo passado o Bivis teve um nome né? Lasanha do Bivis ou lasanhas né? Sei lá mas depois eu vou pensar um nome legal aí pra gente colocar. Seguinte, vocês viram que a gente já instalou a frente, já vou falar sobre isso aqui mas vocês viram que instalou a frente vídeo recado do Bivis, né? Que breve a gente vai tá falando da... falando não, já tá liberando a rifa do Latature você vai poder ser o contemplado e ganhar ele mas enfim atualizações vocês viram também lá que já tá emborrachado, falta esse lado aqui, mas eu já comecei a fazer o que? A famosa, os famosos amorcedores de capô no caso, tô falando pro Latature vai ter dois amorcedores, né? Então aqui eu só tô mostrando um lado pra vocês terem uma noção de como que faz, tá? Do outro lado eu vou gravar eu vou mostrar o passo a passo porque a adaptação desse lado aqui é simples não tem segredo no caso eu fiz soldado mas você pode fazer parafusado mas eu recomendo soldar as bolinhas aqui eu vou pegar aqui na mesa isso aqui você vai comprar quem quiser, quem tiver aí vai lembrar dos amorcedores de armário aí, seguinte aqui tá ele aqui novinho quando você compra o amortecedor de armário quando a gente fez a live da folha vem essas lavinhas aqui tá? o que eu usei aqui acima foi só a bolinha daqui ó eu vou pegar a faca pra vocês verem aqui ele sem não tá pronto pessoal que eu ainda vou dar o acabamento agora tá solta então aqui vocês podem ver as marcas aqui quando eu comecei a fazer eu peguei a referência do próprio abertura do original do do carro que é o tem o ferrinho que segura o capô cadê ele aqui então originalmente é assim o ferro original ele é encaixado aqui eu tirei peguei a parte da base dos amorcedores quando vem a parte reta você pode usar também só o pino se você quiser se você tiver aí só o do pino aqui tá? ou fazer os furos aqui ó ele tem uns furos aqui você pode a parafusar mas põe uma porca parafuso com porca porque se você colocar aqueles parafusinhos suburbio não vai segurar tem que ser como parafuso com porca aí eu fiz o primeiro teste coloquei na lateral aqui e desci o capô e já vou descer para vocês para mostrar como que ficou não deu certo porque esse amorcedor ele é grande esse aqui ele é do Gol vou mostrar para vocês os modelos aqui que tem esse é do Uno tá? linha Uno o Palio e o outro que tem aqui na linha Gol basicamente são as mesmas peças é da mesma marca mesmo fabricante tá? olha aqui para quem quiser ver não sei se está focando a câmera então eles não são muito longos e também não são muito pequenos soldei e encaixei beleza coloquei assim não deu certo desceu o capô ele deu o limite do capô aqui e o capô ficou meio aberto porque deu o limite do amortecedor igual o amortecedor de cá então eu instalei de lateral por esse amortecedor ser um pouco curto tem os amortecedores um pouco maior se você for instalar um amortecedor maior aqui já dá certo para dar o curso do capô para fechar no meu caso não deu certo porque faltou esse pedaço porque vocês podem ver que a haste é curta ainda quando eu fui fechar ele até chegou a fechar só que assim o amortecedor travou porque deu o curso final é perigoso estourar o amortecedor e o capô não abria mais porque essa trava do capô do lotatural está boa só que o capô está torto eu tenho que alinhar mas mesmo eu puxando aqui dando uns alinhados ele não vai dar certo então eu vou colocar as travas do capô eu já queria então eu vou colocar que uma esteticamente fica legal e vai combinar com a temática do carro então para quem for fazer originalmente é tipo assim ele desceu já vai encaixar lá na trava original tem que ver se não vai ficar pesado no caso se precisar se tiver o ajuste original não precisa mas se precisar ajustar você vai ter que mexer na regulagem ali mas por ter o amortecedor não vai ter problema então no caso se for usar a haste original dessa lateral tem que ser um amortecedor um pouco maior então a haste tem que chegar mais ou menos aqui tá eu não sei de que carro que dá pra comprar maior é só ter você na autopesta leva uma base dá uma olhada lá tira uma medida antes também pega a média daqui até aqui e fala pro vendedor pra ver se tem algum amortecedor de porta-mala que dê certo nisso ou vá na autozone que tem as prateleiras lá não sei se na cidade se você tem autozone é mais fácil beleza aí eu pensei puta o que eu vou fazer ah vou usar a abertura original do carro né que nem aqui o capô tá 90 graus aqui né eu vou encaixar aqui só vou descer um pouquinho de nada pra seguir o original ó encaixei beleza aqui tá ótimo não tem problema nenhum ficar um pouquinho assim aqui ó deu certinho vocês tão vendo aqui agora eu vou mostrar pra vocês fechando deixa eu tirar aqui o amortecedor ó presta atenção esses amortecedores pessoal que eu tenho aqui é usado eles não estão muito bons então eu vou colocar do outro lado também porque pra ajudar a compensar esse lado mas se você comprar o amortecedor novo um pouco maior a pressão vai ser nova né o amortecedor é novo óbvio né a pressão vai ser bem maior então aqui deixa eu descer aqui pra vocês verem né melhor ó lá tá vendo lá ó ó lá a haste lá ó lá vocês tão vendo lá não sei se vai dar pra vocês verem ali ó vou abrir só um golinho pra dar luz tá vendo a haste ali ó sobrou uma brechinha ainda um pouco da haste então aqui ó vocês tão vendo na hora que for fechar o capô tem que sobrar aquele pelo menos um golinho da haste do amortecedor porque pra dar o curso dele ele conseguir fechar tá se ele encostar ele vai fazer muita pressão ele não vai ele vai fechar só que vocês não vão conseguir abrir aqui então tá certo eu já vou perfeito então na hora que você for abrir o capô no caso vamos fingir que fechou vamos abrir o capô ó com um dedo só agora o resto ele vai fazer o trabalho sozinho ae cachorro que top né esteticamente ele vai ficar legal pra caramba pra quem quiser fazer o outro lado e eu vou mostrar o outro lado lá porque basicamente a gente vai ter que imitar esse lado aqui pro outro de lá no caso do latatool ele não vai ter o suporte da bateria porque a bateria vai pro porta-mala então vocês vão ter que ajustar um pouquinho depois do cabo do negativo ou mudar o negativo de lado que provavelmente possa que pegue a haste em cima da bateria pra os modelos mais antigos a bateria fica ali então não vai ter problema então é isso eu vou ter que fazer um suporte daqui pra imitar como se estivesse sentado do ferro aqui do capô e também outro suporte aqui pro outro lado de lá tá então eu vou mostrar pra vocês aqui vocês vão acompanhar o processo de fabricação das peças é coisa simples dá um pouquinho de trabalho mas logo vocês vão ver o resultado aí beleza pessoal espero ter explicado bem pra vocês aí tá vocês podem ver que é simples não tem segredo eu vou até passar devagar aqui pra vocês verem as pecinhas tá é só vocês na casa que mexe com material de construção que mexe com móveis planejados que vocês vão poder comprar esses amortecedores aqui ó tá de armário e ele vem esse amortecedor e vem os ferrinhos pra você colocar no armarinho então se você comprar dois já vai vir esses ferrinhos pra você poder aproveitar e soldar ou parafusar ou você criar um outro suportinho pra encaixar tá fica a critério de vocês aí mas tá aí a ideia deixa eu vou ver só tá aí ó pra mostrar pra vocês devagar como ficou a haste do capô beleza então eu vou lá fazer as peças vocês vão acompanhar aí seguinte vou mostrar pra vocês aqui o resultado tá dos amortecedores tem um spoiler aqui depois no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês mas enfim o foco não é aqui tá lá tá pronto tá desvirei com o vídeo rapidão nem fiz o time lapse porque é demorado mas olha aí tá aí o resultado abri e fechar o capô aí como ficou por dentro soldado fiz a solda aqui ó pessoal a solda é na estrutura do capô não vai pegar na folha do capô tá então pode ficar sossegado que não vai queimar o capô de vocês não aqui eu fiz uma cópia daqui né lá embaixo foi feito suporte imitando o original com reforço embaixo lá também pra não ter risco de baixar pra baixo e aqui pra vocês verem que foi na base original claro tem que dar um acabamento melhor isso eu vou fazer depois porque agora tem bastante coisa pra fazer mas é só pra mostrar pra vocês aí como ficou aqui também eu topei o furo mas tá aí olha lá como ficou estético ficou legal pra caralho esse aqui na hora que eu vi funcionando ficou muito louco aqui ó eu to fechando pelo meio porque é o certo aí ó depois vai chegar as travas de capô nova dele aqui ele não vai ter mais a abertura original do capô fechou aqui também tá desalinhado porra pra trás mas tá aí pessoal o resultado ficou muito legal acabou o problema da vareta ficar caindo acabou o problema do capô caindo na sua cabeça tá aí o capôzão com o amortecedor do gol do porta-malas do gol na verdade né aqui tá sem o suporte então é isso então vamos lá vou mostrar pra vocês aqui de novo pra quem não entendeu eu vou pegar as peças aqui pra vocês depois aí na na sua cidade comprar tá e não tem essa ficar na dúvida depois né é o seguinte esse amortecedor aqui pequenininho é só uma questão de armado que a gente usou pra fazer o aerofólio do lataturo aqui ó quem quiser saber vai estar o vídeo aqui no lado direito o que que ele vem ele vem esse suporte no caso pra base pra base assim né de pé depois ele vem uma bolinha que seria essa base aqui vocês estão vendo aqui ó ele vem essa base reta essa bolinha e depois ele vem uma outra base que é uma que é igual essa aqui só que reta deixa eu ver se tá uma aqui no potinho que eu não vou mostrar pra vocês mas enfim acho que depois eu entender basicamente é igual esse kit aqui eu paguei 8 reais na época deve estar uns 10 agora então você compra dois vai vir em três desse aqui ó três de cada modelo mas você vê claro que você não vai usar se você conseguir comprar a peça separada seria melhor né que vocês vão ter um custo a menos aí no capô o redondo você solda aqui dá pra parafusar Jeff? dá dá pra parafusar mas eu não indico porque questão por ser uma chapa meio fina com o tempo com a força porque esse amorcedor tem uma força ferrada ele acaba o meu medo de você furar ele acaba torcendo e rasgando esse pedaço dessa peça depois você vai ter que fazer o retrabalho mas dá pra furar dá também aqui a mesma coisa pessoal porque ó eu soldei aqui na ponta eu vou soltar ali pra vocês verem como ficou aqui todo mundo sabe com a faquinha aqui você já solta a trava agora tá com pressão pessoal como ficou a ponta soldada então fica bem firme esse aqui não fica não tem risco de cortar ó aqui ó como ficaria aqui antes eu bati a chapinha soldei bonitinho dá pra furar? dá no caso você aproveita essa base entorta pega a base tem uma que quem é reta vocês vão dobrando e furam ele aqui com alto bracante aí fica a critério de vocês aí tá eu fiz soldado porque pra mim isso é melhor soldado porque já faz uma coisa só e pra acabamento é bem melhor tá mas quem não tiver máquina de solda dá pra fazer também parafusado e a critério de vocês aí é só usar a sua criatividade então é isso instalação é fácil é o mesmo do normal é o mesmo dos carros no caso aqui tem que instalar aqui pra cima encaixado vem aqui embaixo pronto tá firme de novo é isso acho que não tem mais o que mostrar quem tiver alguma dúvida comente aí na descrição é isso o próximo vídeo é sobre isso aqui que a gente vai falar beleza? então espero que tenha gostado desse vídeo espero que não tenha ficado longo espero que tenha sido bem claro pra todos aí como que é feito é um negócio simples que vocês vão gastar pouco vai acabar com com esse problema aí da questão da vareta de estar caindo caindo capô na sua cabeça então já acaba com esse problema aí e outro é uma atualização legal que esteticamente esteticamente também fica legal e não alterei nada a questão original do carro tá é só uma melhoria do opalão beleza? tamo junto deixa o seu like se você gostou desse vídeo comenta aí alguma coisa se você tem alguma coisa pra declarar aí em questão aqui do vídeo e é isso tem as playlists aí dos nossos projetos acompanha lá tamo junto e até mais mais uma vez tchau